E galera, o fim de ano é bem aí né velho, essa semana praticamente é uma das últimas E eu sei que você tá aí antenado, qual é a melhor opção pra comprar E fim de ano começa a ter ressacas de promoções que acabaram não dando muito certo né Tava todo mundo concentrado nesse negócio de cópia e esqueceram de comprar As empresas agora tão preocupadas Meu amigo, veio uma carrada de promoção, principalmente com o cashback nas últimas semanas E a gente decidiu fazer um vídeo mostrando as melhores opções pra esse fim de ano Já chegando no próximo ano pra você comprar Então já roda a vinheta, não esquece do like, é muito importante Esse vídeo vai ficar bem bacana pra vocês, vamos resumir tudo Vai ficar bem bonitinho aí tá, bora lá E aí galera, prazer, eu sou o Gerson Pois é, eu já separei aqui alguns smartphones Na qual a gente vai mostrar pra vocês Cara, de longe as melhores opções pra comprar nesse fim de ano Que baixaram demais Inclusive, na Black Friday, inclusive mesmo, cara Na Black Friday é difícil você ver esse cara em promoção que era o M23 Mas vamos começar devagarzinho Deixa o like, se inscreve no canal Eu vou deixar na descrição o link pra você entrar no nosso grupo de ofertas, tá Porque assim, muita gente até saiu depois da Black Friday Aí depois ficou Pô, Gerson, eu não tava no grupo nessa promoção aí Pois é, meu amigo Depois da Black Friday as coisas não acabam não Muitas promoções acontecem, cara Em momentos super aleatórios Eu sei que a gente tá em campanha de Natal e tal Só que, cara, as coisas não tem hora nem data pra acontecer não Acontece E aí veio o M23 Um rapaz que ficou custando a média de R$1199 Com o cupom lá E tinha cashback também Enfim, cara Um aparelho desse aqui tá sensacional Porque na Black Friday ele tava fixo ali nos R$1.300, R$1.350 Só que agora esse preço está ótimo É o aparelho 5G mais barato pra você comprar hoje Tinha até o A33 Só que com a A33 o preço extrapolou, tá muito alto E ele aqui é o cara de verdade pra comprar nesse fim de ano Tem até o Moto G41 Tem o Redmi 11 Só que ele é o único que é 5G na casa dos R$1.000 a R$1.200 Que tá valendo muito a pena Grava vídeos em 4K na câmera traseira de 50 megapixels Tem bateria de 5 milhapé hora Recarrega com 25 watts O bicho é completasso E vale a pena Você precisa saber mais dele? Veja os vídeos do canal Que tem muito conteúdo a respeito desse rapaz aqui E outro aparelho que baixou muito Foi o M53 Na Black Friday era normal ele custar R$1.500, R$1.400 Só que ele ainda continua nessa média de preço E ali a gente conseguiu encontrar Considerando o cashback Ele saindo na casa dos R$1.400 E cara, é um aparelho completasso Por quê? 108 megapixels de câmera 5 milhapé hora de bateria Cara, a câmera é muito boa pelo custo, tá? E claro, o processador dele, cara O MediaTek da imenso de R$1.900 Muito potente pra rodar a maioria dos jogos E cara, você não vai reclamar de nada Comenta aí, você tem um M53? Comenta pra geral ficar sabendo que é um aparelho realmente bom Que a gente indicou sempre aqui no canal E nesse fim de ano, nessa média dos R$1.400 Tá valendo muito a pena Esses prints que vocês estão vendo de média de preço É lá do nosso grupo de ofertas Ofertas que realmente apareceram nessa média de preço Então se não tiver em promoção no link na descrição Fica de olho lá que em breve vai aparecer Agora tem um aparelho Que ele é a revelação, meu amigo Eu tô falando do Edge 30 Galera, pra quem não lembra, na Black Friday Normal era ele custar R$2.000 Só que agora ele tá muito mais barato Considerando o cashback Ele tá saindo na casa dos R$1.300, R$1.500 Tá valendo muito a pena, cara Vamos lá recapitular a sua cabeça Primeiro, a gente tá falando de um aparelho Que tem os Snapdragon 778G E5G Telo LED Câmera de 108 megapixels Que grava em 4K na traseira Grava em 4K na frontal Tem 32 megapixels na frontal A média de preço dele Considerando o cashback Está espetacular Pra quem não lembra, cara É o mesmo processador Que tá no A73 Então você quer mais o que, meu amigo? O Edge 30 realmente é espetacular E com certeza vai chamar muita atenção Custando essa média de preço aí, tá? Detalhe, tá? Eu esqueci até de falar Ele é 8256 Tem 8GB de RAM 256GB de Amazonamento interno Completasso, velho Sensacional A melhor opção nessa faixa de preço Praticamente E vou dar um bônus, tá? Tem o Edge 30 Pro Também que baixou muito Nas últimas semanas Você pode ficar de olho nele Já que na Black Friday Ele sumiu do mapa Sempre tava em um preço muito alto Pra finalizar Tem um aparelho Que é a revelação Ele é tipo Ele é tipo Sei lá, velho O Neymar Só que o Neymar De uns anos atrás, né? Porque hoje o Neymar Já tá velho Mas enfim A questão é Um aparelho que Ele tem um potencial Que, cara Vai desbancar muito os outros Eu tô falando Do Motorola Edge 30 Fusion Por que, Gerson? Você vai falar nele Por que? Vê bem Olha as configurações do Homem A tela dele é P-OLED Com 144 Hz de atualização E a novidade dele Que vai chamar muita atenção Ele tem um Snapdragon 888 Plus Ou seja, ele é muito potente, cara Potente demais Na média de preço dele Tá ali na casa do 2000, 2200 Pronto Se você comparar ele com o S20 FE Ele vai ser, obviamente, mais potente Que o S20 FE, né? Você ama o S20 FE, né? Pois é E a novidade maior ainda, cara É que a gente tá falando De um aparelho Praticamente topo de linha da Motorola Que tem 4400 mAh Que carrega em 68 watts Ou seja, ele é completinho Até demais A câmera dele tem 50 megapixels No sensor principal 13 megapixels na wide 2 megapixels de modo retrato E a selfie é de 32 megapixels Ou seja, na nossa opinião Assim, a ideia maior dele É o processamento Então você quer focar em um bicho potente Dos melhores do mercado Vai ser ele Pra finalizar a lista Tinha um que eu acabei esquecendo, rapaz Foi ele, ó O S22 Toda a linha S22 baixou muito Demais mesmo E a gente vai tá deixando o link na descrição Cara, S22 Você quer comparar o S22 com o iPhone 12? Cara, o iPhone 11 Custa mais caro que o S22 Temos 128 GB de memória Temos 8 GB de RAM No padrão LPDDR5 IP68 O iPhone 11 só tem IP67 A câmera desse aparelho É estupendamente espetacular Por quê? Temos 50 megapixels na parte traseira E várias câmaras de sensores Que tornam a parada diferenciada Cara, é um aparelho que grava em 8K 8K 8 Não é 4 É 8 Então, a partir disso tudo Você vê a potência do bicho Esse modelo é o S22 normal Só tem 3.700 bilhões de bilhões de bilhões de bilhões E o S22 Ultra Tem 5.000 bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões Então, assim Se você quer mais bateria Pega o S22 Plus Cara, a média de preço está espetacular O S22 Plus Que é o modelo mais cobiçado, na minha opinião Está saindo na casa Considerando o cashback Na casa dos 4.000 reais Claro que é o modelo 128 Mas, mano Tá completo demais Você pega iPhone 11 64 GB com esse preço Então, tá valendo muito a pena Pegar essa linha S22 nesse fim de ano Gesso, espera a linha S23 Na minha opinião Vai chegar muito caro Por conta da tecnologia do Ray Tracing Que já está chegando nessa nova geração Da Qualcomm, né Que é o Snapdragon 18 Gen 2 Ou 8 Gen 2 Aqui é o 8 Gen 1 Então, já está de bom tamanho Já roda tudo, meu amigo Você quer mais o quê? Então, enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Fica acompanhando os grupos de oferta Depois você fica falando Ó, Gesso Mas aí eu saí do grupo na Black Friday Não tinha promoção Como eu falo sempre Promoção não tem data nem hora Só aparece E a gente envia pra vocês No WhatsApp e no Telegram Valeu, tamo junto Fui!